O futuro escritório da Andréia, o futuro escritório tá aqui, ó gente, começamos a rebocar, falta botar o chão depois, mas tá assim, em breve vai tá tudo prontinho. Tem toda essa parte ali, tá vendo? Que é a que já tá terminando de rebocar, você vê toda essa parte aqui. Olha como estou aí, ó, toda pintada. Gente, sigo aqui na saga, já é 9 e 11 da noite, tava de dia, eu comecei, era depois das duas e tô até agora. Mas tive bons resultados, deixa eu mostrar. Essa daqui é a parede da penteadeira, essa parede ali tá molhada, ó, que eu passei agorinha, essa parede ela já tá quase pronta, ó, falta pouquinha coisa. Então, essa parede tá ok. Aí, gente, vindo pra cá, tem aquela porta que ainda vou ter que pintar, essa parede tava toda manchada. Se você observar, aqui tá molhado e aqui também, porque eu tô retocando, porque ela não ficou 100%, tá? E é isso aí, continuo aqui na saga. Agora é 9 e pouco, vou botar a esté pra dormir, eu liguei o ventilador ali também. E, ó, tô nessa parede aqui agora, tá? Aqui tem essa parede que eu passei a demão nela agora, foi a primeira demão e ela tá assim. Ali é uma torneira, porque eu tenho uma pia aqui, tá? E aí, eu estou nesta daqui agora, tá? Aí, falta essa todinha e essa, a pia tá aqui, ó, a pia segue aqui no canto. Essa pia, gente, fica ali, ó, bem ali. Só que ali vai ser o lavatório de lavar o cabelo das clientes. Então, esses ferros eu vou tirar e tirar a torneira, deixar só a entrada. Bom dia, gente, estamos de volta, dia seguinte, ó, e a gente segue aqui. Essa parede aqui, ela tá mais ou menos, tem que pintar a janela ainda, a porta, lixar e pintar, que não foi feito. Nessa parede, ó, eu já coloquei aqui, essa parede, que foi a parede que eu coloquei a penteadeira, ela tá excelente, ficou perfeita, sem nenhum defeito, tá? Então, ela foi a melhor que ficou. E essa parede aqui, da janela, pintei até o final, tá? Ela tá pintada, só falta mesmo, é... Só falta colocar os trens das tomadas e tal. Chegou esse aqui, ó, que é um tapete felpudo, pelego, sei lá como vocês queiram chamar. Ele é até pequeno, ele é só pra fazer foto, ó. Ele é um metro por oitenta, se eu não me engano. E ele é branquinho assim, ó, pra fazer fotos pro Instagram. Também chegou esses dois... É... Fio de fada, que fala, né? Pra usar nas fotos, fundo de vídeo. Ó, veio dois. Aqui, ó. Eu comprei ela nessa cor aqui. Olha, dia seguinte, terceiro dia. Vou tá montando, acho que já secou direitinho. Essa parede aqui vai ter que retocar o canto, vocês tão vendo? Essa aqui ficou perfeita, essa daqui também. Então, falta retocar só essa parede aqui. Mas eu já vou montar o cantinho aqui. E depois a gente faz isso, tá? Tchau, tchau, tchau. Aqui eu coloquei só uns... Umas vitaminas. A Vita tem, a Fossi Ré, esse tônico anti-queda da New Ré. Ali é o suplemento da Threat Therapy, a Pantovim. Ó, aqui tem um Fossi Ré, um colágeno e outro Fossi Ré ali atrás. Aí eu vou terminar de colocar as coisas aqui. Temos visita. Oi, visita. Oi. Tudo bem, visita? Tudo bem, eu posso começar a estorrar de mim aqui com você, não? É. Gente, eu limpei a porta ontem. Ó. Melhorou bastante, mas eu quero pintar ela de dourada. Foi à noite. Ah, aqui tá ficando assim, ó. Que bonitinho. Eu esqueci de colocar o trem da tomada. Falta colocar coisas nesse lugar. Aqui eu coloquei duas LOLs e os Minions. E a Torre Eiffel. E aqui eu tenho a minha chapinha da Prohal, que eu amo. Essa chapinha é incrível pra quem faz química, é incrível. Aqui tem a caixinha da minha chapinha importada, Diamond, do site Resistible Me. Aqui eu tenho a caixinha da minha escova, alisadora do site Resistible Me, a Jade, essa bonitona aqui. Mas hoje em dia ela tá aposentada e eu tô usando diariamente mesmo. É aquela, não é nome? Baratinha da Mondial. Viu que eu coloco ainda? E por enquanto tá ficando assim. Ficando bem bacana. A porta eu vou comprar um spray. Ainda essa semana. Mas eu tô querendo colocar na porta a cor dourada. Acho que fica... Não, dourado. Acho que fica legal. Por enquanto é isso. Essa parte. Falta colocar também a cortina aqui, que a gente não colocou ainda na janela. E é isso. Tchau, Esther. Tchau. Cortina, check. Coloquei a cortina. Eu amei. Falta colocar as bordinhas dela. Bom dia, meu povo. Dia seguinte de novo. Estou aqui sentadinha, ó. No nosso lavatório, gente. Meu lavatório chegou finalmente. E eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. Vai ser muito bom esse lavatório, porque vai facilitar pra mim gravar os vídeos quando precisa lavar o cabelo. Quando precisa condicionar. E, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei o tapete ali em cima dele. Um pelego. Porque eu comprei ele de segunda. Deixa eu virar a câmera. Olha isso, gente. Eu coloquei o tapete aí. Porque eu comprei ele de segunda. E aí, tá precisando. Eu arranquei essa parte aqui. Porque como era de segunda, né? Segunda mão. Eu vou colocar uma almofada nova. E eu tô amando, gente. Em breve, muitos vídeos, muitas resenhas pra vocês. Minha bagunça, tá? Mostrar pra vocês a zona. A câmera tá suja, peraí. Olha como tava suja a câmera. Então, eu vou mostrar a bagunça que fica quando eu gravo. Ali embaixo tem um tripé de câmera. Fica, geralmente, uma zona. Eu tô aqui. Aqui, ó. Tô trabalhando aqui. Nem coloquei o trem da tomada. Achei, mas ainda não coloquei. Aqui tem bagunça de maquiagem, tá? Aqui tem minha rig light. Que eu tava gravando. E eu vou continuar gravando. Sobre esses produtinhos que eu recebi de natural. Esse aqui é o lançamento deles. Pra cachos. Essa aqui é a linha de crescimento, fortalecimento. Pra cabelo progressivado. Pra cabelo natural cacheado. Bom, gente. Então, é isso. Agora eu sigo aqui. Vou me organizar. Continuar as gravações do dia. Porque ainda tem algumas coisas pra gravar. Preciso de alguma coisa pra levantar aqui esse negócio. Então, é isso. Agora eu vou trabalhar. E tá sendo maravilhoso. Ter um cantinho só pra mim. Pra não tirar a privacidade da minha família, né? E porque toda vez que eu ia gravar, querendo ou não, tinha que atrapalhar eles. Eu ia tocar aqui que eu suei. Pra continuar as gravações de hoje, que não são poucas. Ó, minha agenda aqui tá anotada. Então, tchau pra vocês. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui também. Então, o cantinho tá desse jeito. Ainda tá faltando terminar algumas coisas. E depois eu volto com vocês. E quando a gente der mais continuidade, tá? Fazendo outras coisas. Eu vou mostrando. Faço outro vlog mais atualizado, tá bom? Então, já se inscreve, deixe seu joinha. Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus